Direção Nacional Notariado Cidadão Distribui Blanco Regional, Direção Municipal, Conservatório e Serviço Resisto Notariado. Na da Unepúblico, continua, preocupa o Blanco, bilhete de identidade, nebetou agora a Sidoquia, tamabalo, nori, bilhete de identidade original, barra nova, simu faleçura, tahan mutin. No neto, diretor, Direção Municipal, Conservatório e Serviço Resisto Notariado, Blanco Regional, irra ou na Direção Nacional Notariado, evitou agora a Sidoquia Distribui Bacira. Tamba Blanco é bilhete de identidade, né, o Sidoquia Nacional Sidoquia Distribui Miami. Tamba nemaca, ato responde, dito bem, nem necessidade, a mi tem que renovar, e fono a fata de sertidão, sertahan mutin na Sidoquia, para a tosida, bele, trata-se de um assunto rumo. Se a mi simu na bilhete de identidade, né, a mi tem que tacar aviso, onde a mi simu na Sidoquia Distribui Bacira, a mi tem que tacar aviso, e a conservatório do município dele, né, e a unha bilhete de identidade original, húso bacira na Bema se carrega a sertahan mutin, bele mai troca. E a mi bele fóborado bacira. O toto o azendamento online, mai bele, ataca dala amba emas ernebema, cansa necessidade urgente teves, caric mora, sociospital, caric emane, lá tem ralo agendamento, vai emas ernebema idoso, deficiência, e da minha ame atende na fata, a minha ame lá, dependente do agendamento. Blanco, bele, te identidade, né, laia, húquera, socifulandesembro, tinarinho, rura, recentou-lo, to agora. Zé Mendes, Jacinto Fuca, Zé Mendes. Zé Mendes. Zé Mendes.